Bom, nós estamos aqui com o Christian. Christian, você é o diretor-presidente do grupo da TV Aribiri, não é isso? Como é que surgiu a TV Aribiri? Surgiu no dia 24 de agosto de 2009. Até então, eu e um amigo, Mário Fiorotti, que também é de Aribiri, vai ver esse vídeo aí, nós tínhamos a ideia de construir uma rádio. Inicialmente uma rádio comunitária, depois nós juntamos e fizemos uma rádio web. Estava uma explosão de rádio web, então, na internet, nós decidimos fazer uma rádio web. E a rádio web foi tão sucesso ali na região, tantos moradores, tantas pessoas que viram e tiveram contato, ouviram principalmente a rádio Aribiri, que nós decidimos transformá-la numa TV. Então as pessoas começaram a nos convidar para chamar, olha, está o esgoto vazando aqui, filma aqui, olha, tem um mato, um terreno baldio, um mosquito da dengue, e aí nós começamos a fazer essas matérias pequenas e se transformou na TV Aribiri, que é hoje. Maravilha. E a TV, ela usa o canal do YouTube? Hoje em dia nós usamos o canal do YouTube, com parceria com algumas TVs católicas. TV Rede Vida, TV Pai Eterno, também a TV Aparecida, são os nossos principais parceiros aí na comunicação. Tá, tudo bem. Com relação ao bairro Aribiri mesmo, você é nascido em Aribiri? É, nascido em Santo Orquato. Santo Orquato, aí depois passou para Aribiri e reside lá? A minha mãe inteira foi em Aribiri. Não, em Aribiri. Aribiri. É, e hoje ainda reside em Aribiri. Ah, tá. Então tá. Tá certo. Esse processo da televisão, vocês mantêm ela qual o período? No ar? 24 horas ou menos? Como é que é que as pessoas possam ter acesso? Hoje em dia nós não temos mais a condição e também como financiar que ela fique 24 horas no ar. Então nós conseguimos manter ela pelo menos assim com 10 horas de programação diária, com conteúdo, notícias, enfim. Com uma programação mesmo, né? Sim, sim. Então a gente sempre busca isso. Então tá. É isso aí. Então aí vocês, uma dos pontos-chave da programação de vocês é justamente transmitir a missa aqui, sempre na primeira quarta-feira de cada mês. Na verdade, todos os dias nós transmitimos a missa do convento. De manhã nos domingos, 9 horas da manhã nos domingos e de segunda a sábado às 3 horas da tarde. Aqui no Campinha é sempre a quarta-feira, 3 horas que a gente transmite. Então o nosso conteúdo principal, o nosso foco é religioso. Especialmente aqui do Convento da Penha. Ah tá. Tá bom. Então eu agradeço a você pela entrevista aí. Obrigado. Pra gente lá em contato com você, qual é o e-mail, o telefone? Pode acessar as nossas redes sociais, arroba TV Aribiri no Instagram, Facebook e YouTube. Mas também tem o nosso canal, o e-mail Rádio Aribiri ou TV Aribiri também, são dois e-mails. Arroba hotmail.com, você consegue falar com a gente. Obrigado aí. Obrigado aí pela entrevista aqui pro Cléber Boachas. Aí, tá bom.